O engenheiro agrônomo Gustavo Franco nos acompanha hoje para conhecer um pouco mais do trabalho realizado pela Escola Agrícola de Alto Garças. A nossa série de entrevistas aqui na Escola Estadual Deputado Oscar Soares, o Colégio Agrícola, apresenta para você hoje um pouco do trabalho que os alunos realizam no viveiro e no pomar aqui da unidade. Vamos ver. A área experimental da unidade é onde ocorre a preparação de mudas e os alunos colocam em prática o que aprendem na sala de aula. Onde que os alunos vão produzir as mudas para ter o desenvolvimento na escola? Nesse local aqui que tem todo o conhecimento de aprendizagem que eles fazem dentro da sala de aula e nós traz para campo. Desenvolvendo as produções de mudas, tipo de enraizamento diferente e produções de mudas futuramente para distribuições para a população. No dia do meio ambiente, dia da árvore e as reposições de mudas frutíferas e outras derivadas de mudas também no entorno da escola também. Antes da plantação, é necessário o manejo correto das mudas, como nos explica o aluno do segundo ano, Pedro Barreto. Primeiro a gente faz o corte em transversal e deixando o badó de amostra, entendeu? Aí depois o outro lado é a mesma coisa, porque o outro lado é onde cai a água, para a água não ficar por cima aqui, para ela ter o ponto de escoamento. Aí a gente vem aqui e coloca sobre o solo, mas tem que ser uma altura que não seja muito afundada no chão, porque senão pode apodrecer a planta e estragar a nossa muda. Aí a gente somente faz um furinho aqui no chão e só coloca mais ou menos uns 3 centímetros na terra. A planta aqui é uma pitaia e ela demora mais ou menos um ano para começar a dar frutos. E essa aqui é uma rama de uma planta adulta, que já está dando frutos. Após este processo, a muda está pronta para a próxima etapa. Aqui no Fomar são realizados os plantios na sequência que vem lá do viveiro. Aqui foi plantado maracujá, goiaba, acerola, manga e agora estão começando os plantios de pitaias aqui agora. O processo de plantagem da pitaias é 15 por 40 e a gente não pode fazer a enterragem do badó de. Como o menino do primeiro ano aqui, meu colega está mostrando para vocês, ela é plantada e as ramificações, digamos, dela têm que ser escoradas na madeira. Como é um cacto, ela vai subir e depois a gente vai fazer o processo dela de colocar o pneu para depois, quando começar a dar frutos, os frutos ficarem pendurados ao redor. A união entre as turmas do primeiro e segundo ano também contribui com o processo de aprendizagem da unidade escolar. O segundo ano, como já faz um ano que ele já está aqui na escola, ele já tem um pouco mais de entendimento sobre o que acontece na escola e como são os processos. E a partir disso, o segundo ano ele geralmente auxilia um pouco do primeiro, porque tem pessoas do primeiro que são ótimos, que sabem bastante coisas, mas às vezes precisam de um auxiliamento, né? Então a gente sempre, dos alunos do segundo ano, como eu e vários outros alunos, geralmente auxilia os alunos do primeiro. Como vimos no episódio anterior, todo o aprendizado obtido na escola agrícola é levado para casa e os alunos colocam em prática junto ao seio familiar. A gente colocar em prática o que a gente aprendeu na escola, então a gente usa o tempo comunidade para isso. A gente ganha as tarefas para a gente poder colocar em prática em casa e, querendo ou não, isso é uma forma de aprimorar o nosso estudo, porque se a gente conseguir colocar em prática, a gente tem mais aprendizado. A gente pode colocar em prática e, querendo ou não, isso é uma forma de aprimorar o nosso estudo.